Música A Fé Comércio reativou na manhã desta sexta-feira a Câmara Empresarial de Turismo. O setor ganhou mais importância nos últimos meses com a realização de vários eventos na capital. A ideia é qualificar agentes de turismo para melhorar a qualidade dos serviços prestados. O comércio acreano, que trabalha diretamente com turistas, ganhou um novo parceiro na manhã de hoje. A Federação de Comércio do Estado, Fé Comércio, reativou a Câmara Empresarial de Turismo, que vai assessorar e capacitar as empresas para dar mais qualidade e alavancar o setor. Ter reuniões anuais, dessas reuniões serão definidas, deficiências mesmo do setor turismo no nosso estado, como dos hotéis, das agências de viagens. Os trabalhos ocorrem em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo. Com os grandes eventos que acontecem no estado, essa é uma oportunidade para as empresas se qualificarem para receber os turistas. O segmento do turismo de lazer é um dos segmentos do turismo. Mas nós temos turismo de negócios, turismo de eventos, turismo religioso, que são outros segmentos do turismo. Turismo não é viagem, turismo é negócio. Turismo gera renda, gera emprego, aquece a economia local. Cerca de 150 empresas trabalham na área de turismo no Acre, segundo a Fé Comércio. As principais são os hotéis, restaurantes e agências de viagens, que são os maiores focos de trabalho da Câmara de Turismo. Para a empresária Janete Franck, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Acre, essa é uma oportunidade para atrair mais turistas ao estado e dar mais suporte a eles. A nossa ideia é que se todo mundo se unir para um objetivo comum, que é o desenvolver o turismo no nosso estado, nós temos uma possibilidade grande de que isso venha a trazer benefícios para toda a população e, consequentemente, o empresariado vai ter um apoio maior. Pode ser planejamento, pode ser assessoria para determinadas demandas que ele precisa e nós acreditamos que só tem a melhorar o nosso segmento.